A NG3 elabora projetos e executa serviços em engenharia elétrica, civil, segurança do trabalho e atuando com instalações de sistemas de energia solar fotovoltaica. Em 2017, a NG3 fundou a primeira usina fotovoltaica de solo da região dos lagos de empresa privada, que também é a quinta maior geradora de energia da mesma região dos lagos e a décima maior geradora de energia do estado do Rio de Janeiro. A usina montada pela NG3 possui 57,66 kilowatts pico, 186 módulos de 310 watts, com o equivalente a uma economia média de 8 mil kilowatts hora a mês. A partir de agora, o cliente é capaz de gerar economia em quatro unidades consumidoras diferentes. Atender as demandas do mercado com princípios éticos, de segurança e comprometimento com a qualidade e inovação são as bases da NG3. Toda obra foi executada e dirigida por pessoas capacitadas e responsáveis, garantindo assim qualidade e excelência na prestação do serviço. Confie na experiência e comprometimento da NG3 para transformar seu projeto de economia pelo uso de energia solar em realidade. Tem dúvidas sobre como funciona a energia solar? Acesse nosso site www.eng3se.com.br Quer saber quanto você economizaria de energia instalando o sistema de energia solar fotovoltaica? Solicite um orçamento através dos nossos telefones 22-2661-5875, 22-981-41-1164 ou pelo e-mail contato arroba eng3se.com.br NG3, inovando em tecnologia fotovoltaica. NG3. Soluções em engenharia.